Música Nessa semana nós lemos a paraxá Korah, infelizmente a Torá continua falando de grandes erros do povo judeu. Korah, o primo de Moshe Rabbeinu, que era uma pessoa muito justa, muito grande, infelizmente motivado pela inveja, motivado pelo desejo de honra, ele acabou fazendo uma rebelião para tentar derrubar Moshe Rabbeinu. Como que ele fez isso? Ele começou a ridicularizar Moshe Rabbeinu, começou a fazer piada das mitzvot e da forma como Moshe ensinava. Moshe, incrível, na humildade dele, ele tentou fazer shalom, ele falou, olha, vamos conversar Korah, vamos tentar fazer as pazes. E o Korah continuou, infelizmente a gente sabe que a rebelião terminou de uma maneira trágica com a morte do Korah e dos seguidores dele, ele conseguiu com todos os discursos, muitos seguidores que foram atrás dele e terminou com a morte de todos os rebeldes. Tem um detalhe interessante aqui que Moshe Rabbeinu, quando ele tentou apaziguar o Korah, ele falou, Korah, amanhã a gente conversa. O que ele queria quando ele falou, amanhã a gente conversa? Então tem várias maneiras da gente entender, por exemplo, uma explicação é que de noite estava todo mundo lá com os ânimos acirrados, estava todo mundo com o fogo do momento, aquele calor do momento. Moshe Rabbeinu falou, olha, nada como uma boa noite de sono, vamos todo mundo dormir hoje, amanhã a gente conversa, vocês vão acordar mais tranquilos e com certeza a gente vai conseguir chegar num acordo. Uma outra explicação é que as pessoas tinham bebido demais, por isso também a bebida deixou todo mundo um pouco mais corajoso, querendo se rebelar contra Moshe Rabbeinu. E Moshe falou, olha, amanhã deixa passar essa ressaca, deixa passar aqui a bebedeira de vocês, amanhã a gente conversa. Então tudo isso são formas de Moshe Rabbeinu, apesar de estar sendo humilhado publicamente, ele quer viver em paz com as pessoas, ele quer tentar resolver tudo da maneira mais pacífica possível. Mas tem um detalhe aqui na linguagem da Torá, a Torá normalmente quando fala amanhã, a Torá usa a linguagem mahar, mas aqui no versículo está escrito que Moshe virou para o Korach e falou, Korach, boker, amanhã a gente conversa, mas boker normalmente é manhã, não amanhã. Por que Moshe aqui aparentemente mudou a forma de falar amanhã? Olha que incrível, os nossos sábios, eles explicam para a gente até um fenômeno que tem dentro da psicologia chamado dissonância cognitiva. Quando uma pessoa acredita muito em alguma coisa, ele acaba, quando ele quer muito, ele tem muito desejo, quando ele tem, por exemplo, inveja, ele acaba acreditando nas maiores mentiras para justificar o que ele quer enxergar. Então, um exemplo que os psicólogos trazem da dissonância cognitiva, a pessoa juntou dinheiro por muito tempo, ele quer comprar um carro, uma BMW, porque ele pesquisou, é o melhor carro que existe. Quando ele está saindo da concessionária, feliz da vida, com o seu BMW, ele ora, olha o outdoor que está escrito, Mercedes, o carro do ano escolhido pelos maiores especialistas. Uau, que decepção. Ele acabou de comprar uma BMW e ele vê que os maiores especialistas acham que o melhor carro é o Mercedes. O que vai acontecer com esse homem agora? Ele tem duas opções na vida dele. Uma opção é assumir o erro dele, olha, errei, deveria ter pesquisado um pouquinho melhor, eu escolhi o segundo melhor carro e não o primeiro melhor carro. Ou ele pode pensar, essa propaganda é mentirosa, na verdade, certeza que o melhor carro é BMW, essa propaganda é comprada, na verdade, eles não estão falando a verdade aqui. Normalmente, o nosso ego faz com que a gente vá de acordo com a segunda escolha. É mais fácil eu achar que é mentira do que eu assumir que eu estou errado. A gente não quer assumir, é difícil para o nosso ego assumir os nossos erros. Moshe, ele sabe que vai ser muito difícil para o Korach entender que ele está errado. Então, Moshe vai trazer uma prova que não vai ter discussão. Olha, Korach, Boker, amanhã cedo, Deus pessoalmente, não precisa acreditar em mim, Deus pessoalmente vai te dar prova que você está errado. Todo dia de manhã cai o Man, que horas que ele cai? Baboker, Baboker, de manhã bem cedinho. E o Man, ele não cai igual para todo mundo. Dependendo do nível espiritual da pessoa, o Man, ele pode cair mais perto ou mais longe da tenda de cada um. Quando a pessoa, ele é um grande tzadik, o Man cai na porta da tenda dele. Se a pessoa é uma pessoa mediana, o Man já vai cair um pouquinho mais longe. Se a pessoa está afastada dos caminhos corretos, o Man vai cair longe da tenda dele. Moshe fala, Korach, eu te conheço, você é meu primo, você é da tribo de Levi, aquela tribo de pessoas elevadas espiritualmente. Até hoje de manhã, Korach, eu tenho certeza que o teu Man caiu na porta da tua tenda. Mas Deus, amanhã de manhã, vai dormir e espera amanhã de manhã um sinal de Deus. Deus vai te mostrar que você está errado. O teu Man não vai cair na porta da tua tenda. E o que aconteceu no dia seguinte? Incrível, exatamente, conforme Moshe Rabbeinu avisou, o Man não caiu na porta do Korach. É uma prova que o Korach, até ontem, era um tzadik e, por causa da rebelião, ele se afastou dos caminhos corretos. O que a gente deveria esperar aqui do final da história? O final feliz. O Korach vai ver que o Man não caiu na porta de casa, é óbvio. Até agora eu achei que eu estava certo e Moshe estava errado. Deus provou que ele está certo e eu estou errado. Acabou a briga. Junta o teu grupo de rebeldes. Vão pedir publicamente perdão para Moshe Rabbeinu. Moshe, com toda a humildade dele, vai perdoar. E viveram felizes para sempre. Deveria terminar uma história com um final feliz. Infelizmente, a gente sabe que terminou de maneira trágica. O Korach, mesmo com essa prova nos olhos dele, ele continuou com a rebelião, até que levou ele e os seguidores para uma morte trágica. A grande pergunta é, o que faltou o Korach enxergar? Então, aqui vai entrar a dissonância cognitiva. Ele está tão conectado com a busca pela honra, com a inveja que ele tem do primo dele, Moshe Rabbeinu. Olha que incrível, ele acordou de manhã, ele viu o man, caiu longe da casa dele. Ele foi diretamente juntar o grupo de rebeldes e ele falou, olha, aconteceu uma coisa incrível. O meu man, até ontem de manhã, caía na minha porta, mas hoje caiu longe da minha tenda. Vocês sabem o que isso significa? Os rebeldes ficaram assustados. Espera aí, isso é um sinal divino. Ele falou, pois é, é um sinal divino. Deus está bravo com a gente. E sabe por que Deus está bravo com a gente? Porque ele acha que a gente não está lutando contra esse impostor, esse tal de Moshe Rabbeinu, com toda a nossa força. Deus, ele não está vendo a gente empenhado nessa rebelião. Ele quer que a gente coloque mais força ainda para derrubar Moshe Rabbeinu. Olha que incrível quando a pessoa quer acreditar numa mentira. Mesmo um sinal divino não é suficiente para a pessoa enxergar o seu próprio erro. E assim a gente está numa geração, infelizmente, das pessoas que estão tão motivadas pela inveja, pela honra. A gente vê discussões. Não importa. Ninguém quer escutar o argumento do outro lado. Todo mundo só quer vencer a discussão. E nenhum dos dois lados quer dar o braço a torcer. Nunca ninguém está errado. Sempre o outro que está errado. Então, a gente precisa sempre ter essa busca pela verdade, pela claridade. Se eu estou certo ou, às vezes, a gente ter a grandeza de assumir que eu estou errado. Teve uma vez um senhor, está voltando para casa, infelizmente, como muitos de nós faz hoje em dia, completamente pensando na vida, está desligado, está dirigindo lá, olhando no celular, olhando as mensagens de WhatsApp dele. E, de repente, uma chamada. Ele vê. É o celular da esposa dele. Oi, querida. Tudo bem? E a esposa. Querido, onde você está? Falei, calma, querida. Eu já estou voltando para casa. Fica tranquila. Não, querido. Mas me fala onde você está, por favor. Querida, calma. Eu já estou aqui na Marginal Pinheiros. Já estou. Mais um pouquinho. Chego em casa. E ela, meu Deus, querido, toma cuidado. Eu acabei de escutar no rádio que tem um louco no meio da Marginal Pinheiros e que está na contramão. Ele, sério? Uau, eu estou vendo mesmo ter alguém vindo na contramão. Não, não é só um. É dois, é vinte, é cinquenta pessoas. Quer dizer, a gente vive dessa maneira como se todo mundo está na contramão. E só a gente está no caminho certo. Então, acontece até isso. Eu sempre brinco nas minhas aulas que, quando a gente chega em Yom Kippur, a gente bate no peito para assumir, quando a gente faz a confissão dos erros. Tem pessoa que bate na pessoa do lado na sinagoga porque sempre é o erro dos outros, sempre ele que começou, ele que fez o erro. Aos nossos olhos, a gente sempre está certo. É por isso que ensina para a gente o Pirkei Avot, a ética dos patriarcas. A Sele Harav. Faça para você um Rav. A gente precisa ter alguém para se aconselhar. Alguém que está olhando a situação de fora. Que ele não tem os nossos desejos, a nossa inveja. Ele não tem os subornos que a gente tem dentro de uma situação. E ele pode orientar para falar para a gente, para dar aquele puxão de orelha, você ter errado na história. E a única maneira, se a gente souber escutar, se a gente quiser ser objetivo na vida e viver com a verdade, é a única maneira da gente não se enganar com essa busca que a gente tem constantemente de querer estar certo. E a gente vai chegar, se Deus quiser, na grandeza de quando a gente estiver errado, a gente vai assumir, a gente vai pedir desculpas e a gente vai consertar. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto